E aí Lascou, Lascou, passa correndo E aí? Recurda Granada! Smoke aí? Tá bom E a pena não tem ninguém não É o V Tô com fuma Porra, não há mais Ai! Ai, ai ai! Ai, ai ai, dá um foco de sede hoje, né? Quem que é uma foco de sede? Depois Mia, Mozzarella Mia Ele quer cura? Cura? Eu, eu! Granada! Quer cura? Vai, Cori! Me dá, me dá! Mia! Mia! Miau! Miau! Hoje vai ser mulher. Arma aqui! Não mexa com a sua arma, aventa aqui! Eu cortei a arma dela. Eu tentei, mas eu corri. Eu também. Ah, foi mal. O que aconteceu? Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Ai, eles logo era ruim. Mano, eu tava parado. Ela agachou, ficou atirando nos tirinhos ali. Se me arrudeou e nada. Oi? Alô? Alô? Granada! Aí, aí, cara! Ai, ai, ai. Ah, eu joguei a arte. Boa, Zé! Spike no chão, B. Inimigo não, é inimigo não. Ai, o que quebrou? Alô, Zé, não. Está. É esse mesmo. É A. O rabo, o rabo tá aqui! Cê viu? O rabo tá aqui! Ela tampou um tiro de Bucky. Com a força. Queima a roupa. Gente, né? Para a Bucky de novo. Gastão um inimigo. O rabo tá aqui! Spike no chão, meio. Ih, com o porquinho. Pego o rabo, pego o rabo. Alô! Nossa, a Fabi nem viu a finalização. Nem viu a... A finalização. Uhum. Rapaziada, ele apresenta a Junger. Estou com a Junger. Eu cuido de um bombi sósico. Eu cuido de um bombi sósico. Eu cuido de um bombi sósico. O Fasmo? Oi. Caralho. O que? Fasmofobia, cê já jogou? Ai, verdade! O Fabi, eles têm Fasmofobia. É! Vamos ver se toca a música. Cara, eu tô segurando o botão bom! Toca assim. Ainda tô sem minha conta de destino. Vai pegar. Ae. Nossa, superpente! Mas posso patiocar. Ou... Faço uma fobia. Pega aí. Não é. É uma meia. Eu tô chegando. Eu já desmei, Fabi. Ai. Eu fui mais rápido que eu. Vai pegar a meia vanda. Boa, seis! Boa, seis! Boa, seis! Tá de vandal. Ah, ela já tava? Ah, ela tava. Tava. Meia. Essa é um menino. Nossa, o que eu quero? Eu quero pra você, ti. Será que eu vou rir, cara? Se quiser, eu deixo pra você aquilo. Se você quer ou não. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Calma, calma. Relaxa. Nesta um trinta segundos. Não é uma... Piu, 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 piu. Spike plantado. Tem uma bala e um sonho. Que tu, que tu, que tu, que tu. Uou, sou. Você quer ponte? Você quer pegar aqui? Pode vir. Pode vir. Aí ele tá mostrando. Ah, pois é graça. Esse é o nosso lar. Ai, que marrompa. Um dia tão bom, o fardo da curandeira fica... Ajei, ajei, ajei. Aqui é tudo bom. E o YouTube? A Jagger? Ah, eu tô pobre. Eu sou pobre. Eles têm nem... Vem cá, ô, ô, chega. Bora então. Vem cá, vem cá, chega, vem cá. Chega, chega, chega. Toma, toma, toma. Espera aí, gente, espera aí. Chegou? Entrando, tá? É bom. Minhação mínima. Dois e meio, dois e meio. Meu Deus do céu, não vou comprar nenhuma arma, não. Ó, tem uma nada, nada ali. Ah, isso é malachal. Ah, tá toda a famíliantinha. Gostou, 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 gostou? A minha mais bonita, a minha lacréia. A minha skin, essa skin aí de... Joveu, Zé, peluja. Piu, 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 piu. Ih, aqui mesmo. Ah, aparelho é pra você. Ah, não. Chibi. Calma, Ced, calma, Ced, calma, Ced, calma, Ced. Foi demais. Pingo, gemo, gemo, gemo. Cara, esse é o mesmo. Mia, Mia, Mia. Vida. Ah, velho, eu tô ruim demais longe. Tá tudo no fundo. Essa ult dela aí era quase cantor. Cuidado no meio aí, ô. Isso aí. Nossa, tá caído, escolhido. De graça. Dá fundo, Fabinho, dá fundo. Último jogador. Ih, olha meu pé como é bonita ali. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, não tô matando nada. Hum? Gente, vocês querem modificação ou modificação? Calma aí. Eu vou em nu, cara, agora. Vou comprar nada, tô sem dinheiro. Eu vou em nu? Pede alguma coisa. Preciso ou nada? Já comi, cara. Eu vou matar na faca ali, tá? Sai daqui. Sai, gente. Calma. Tá, continho, já vou. Granada! Corre, corre, corre. Tô usando fumaça. Sai, cara. É melhor sair da frente. Quem é? Me abandonou, Zé. Cadê nossa amizade? Ah, eu fui procurando aqui. Porque tava esperando. Spike plantado. Zé me abandonou. Zé me abandonou. Zé me abandonou. Zé, agora. Cadê nós? Ele tá voando. Ih, olha lá, gente. Puxa o medo do céu, pai. Calma, Tony. Você consegue. Bate comigo, confia. Confia, confia, confia. Se eu não voltar, se eu não voltar, pegue minha junk. Não é nada. Ih, coisinha, a gente tacou. Carreira. Vamos. Temer, 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 temer. Meu Deus. Consegue me revir. Gastão, um inimigo. Consigo. Vou puxar nela. 93. Pega o metal, pega o metal, pega o metal. Respeito, minha junk. Respeito, minha junk. Não. Eu vou chorar. Olha isso, cara. Por quê? Vou tentar mais dano. Menos dano. Minha junk é melhor, irmão. Eu confia mais nela. Mas ele não parece mais. Pega ele. Tem gol. Tem uma coisa aqui. Mano. Tem presente que eu já pulando ali. Aparecei de tua mãe. Sai de tua mãe. Acabou. 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 Tem dois aqui. Droga, tinha em cada lado. Tem arco. A reina. A reina é o The Clock. Peraí, tinha a reina aqui. Tá contigo, macho. Gente, alguém já fez essa reina nessa partida? Vai plantar. Gastão, um inimigo. Treinador. Vai lá. Já foi. Chega. Ele lascou, lascou. Que susto. Eu também não. Também é. Tava por aqui. Eu vou lascando igual um cavalo. Vai no chifre, vai no chifre. Vai no chifre. Vai levar um cais, perdem. Vai nada. Vai fogo. Eu não tenho nada. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Eu troquei a... Cara, eu mirei no joelho lá pela missopressão. Agora eu tô pobre. Você tá falando isso? Oi. Fica pra mim. Ó, eu compro a... Ah, vamos. Pede aí alguém. Vai, o Tom. Pede aí. Pede a arma aí, que tu quer. Não, não. Vou jogar pra gosto nisso. Ai, brincadeira, estrela. É, tem skin. É melhor sair da frente. É que eu tenho que comprar. É. Eu tenho que dropar, entendeu? Só apagar, não... Granada! Foi dada a largada. Eu acho que eu vou começar a ficar num B também. É, tem gente? É, tem gente? Ah, está cheio? É. Meu Deus do céu, eita! Ai, me prendeu! É. Você não pode se esconde? Nossa, pegou a mão. Você não pode se esconde? Você não pode se esconde? Você não pode se esconde? Olha, eu não sei. Ah, eu morri de novo. Ó, o Kory me conheceu o primeiro, hein? Kory que conheceu o primeiro, hein? Kory que conheceu o primeiro, hein? Tá aí, não. Tá do outro lado. Tá do outro lado, Zé. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Shhh. Ai, não. Ai, não. Ai, não. O que foi? O quê? O quê? Você falou o quê? Oi? Tudo bom? Nossa, o Harvard matou duas vezes. Você ia falar o quê? Eu ia falar o quê? Eu ia falar o quê? Hum? 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 É. Minha skill tá invertida, não sei por quê. Minha skill tá invertida. Arroba, aqui tem que estar dando pra mim. Quieta! Vada. Não, não. Olha que cebola. Eu vou. Pega ele. Deixa eu sair igual pra mãe aí agora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, me pegou. Tá me comendo. Vai, ele. Vai contigo, Maria. Tem mais ninguém aqui. Tá no meio. Tá no meio. Tá no meio. Bora, Zé. Tem outro no meio. Eu quero pegar minha bichinha. Vai não, vai não. Tem gente aí. Quer repetir, adora? Eu não comprei pariu. Olha o som de cabeça. Olha. A Thresh tá pronto no jogador. Nossa. Na bomba. Cara dela. Vai ali, Corey. Eu também duvido. Tem outro que tá, Jopê. Spike plantado. Tá bom, Jopê. Ali, né? Qual a hora de ter de fazer amizade. Não ia morrer? Nem lembro. Ah, não. Ai, eu sou. Você viu que eu fiz o som das balas? Deixa esse tempo em passar por mim. Eu escutei isso. Viado, eu queria jogar. Agora eu vou diga sério. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu jogar. Ai, sério? Ah. Ai, sem problema. A gente vai... Vai com você no 100 clássicas. Você... E compre. Ponto. É, exato. Ui, tá aqui. Não morre. Meu Deus. Não morre. A reina. Batei. Cara, me assustei, cara. Eu esqueci de dar pra fazer parede aqui. Mia. 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 Você quer cura? Quer cura? Mia. 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 Aqui. Aqui. Ah, deadlock. Ah. Quase morreu. Tá aqui, não. Ah, morreu. Spike plantado. Duru. Fabe, Fabe. Fabe, Fabe. Olha que vai falar. Ai, ai. Pode ser, não. Ai, ai. Tomamos aí da... Ok. Da Killjoy. Último jogador vivo. Meu Deus do céu. Vem cheirar sem roupa. Não. Pega info aí nessa placa. Pega info nessa placa aí, ó. Info aí, ó. Não. Ah, vai sair aí, hein. Quem será que morre? Última rodada, antes da troca Nossa, tá ruim nossa base Só vi uma bala em anime Ai, pera aí, alguém vai lá pro ar Eu fui aqui no meio Vou pegar bug a bug Cadê aquela bug? Ah, não vou dar cara não Na verdade é retropósito Da cara não Então, acho que eles vão Assim, eu tô passando Essa menina tá aqui Ei, Gabriel, tudo bom? Vixe, vixe Não é nada Eu fomei Não é amigo devastado Não Era pra se ar, né Ai, foi mal Resta 30 segundos Tá aqui, tá aqui Plantando, plantando Meu Deus, ela plantou não Pega ela, tá atrás do negócio Tá atrás Aí, atrás Aí, atrás A frente É isso A frente Jogador vivo Jesus Era da caixa Era da frente Foi mal É que eu não tinha visão Troca de lado Com a frenteira Gente, do nada Do nada Cável é gratuito É, mas não entendi Vem cá, vem cá Ó, Zé Vem cá, vem cá, Zé Ó, ó, ó Ó, corte, choice, Donald Entendeu? Mano, time, tudo bom Última aqui, Donald Ok, galera É Danone, inglês Danone Donald é Danone É fazer faculdade, 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 mas desistir Pagode Pagode Também gosto Pagode 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 Granada A gente não vai A não A assassina já é Ixi, a gente não vai A não Segundo é B É onde é Vamo B, vamo B B, mas tem no A Vai B Vai B Tá todo mundo aqui no A Vai B Eu tô aqui pro rolê carregar um Ah Meu Deus, mataram Mataram o Agostinho, única Vai B, tem um Inimigo no B Tinha um Olha Spike rolando Leveu mesmo Rodou Rodou Tem alguém ali Cadê ela? Boa Último tava no A Ele tá por aqui já É rapaziada Nossa Na nada É escurto Bom dia Eu costumo jogar assim Ah que o George tava ontem? Tava no B ou no A? Paga, apaga Pega, apaga Pega, apaga Pega, apaga Não falo mais não, ninguém tá me ouvindo Não falo mais, ninguém tá me ouvindo Por quê? Cortou Ih, ladrão De novo Pranta, pranta, pranta Vai Ai, morri Eu morri Ih, tem arma Ai, tem cara Spike plantada Valeu, Wind Abre esse arma na Olá Agostinho Ah Ah Ele é bem aqui Meu Deus, seu Vamos pro Logo Tá sozinho Vai, vem Vai, vem Agostinho Izei Tá to esquerda Izei Não é nada Bora, bora, bora Aperta, aperta Arroz Arroz Recarrega Ai, pegou o gosto Ai, alguém pegou o gosto Monterela Monterela, dá pra você gostar Rapidão Trata aí, trata aí Minha, minha, vai Minha, tem que miar Tá bom Não vai miar não Ai, que sonho Ah tá, miar Não, não É... Mais alto Ai Pronto Valeu Vé, Zé, olha só Vé, Zé, olha só Vé, relaxa, Zé Vé, relaxa, Zé É isso que passa É isso que passa, né Ah, a gente vai meio Vai no chifre, no chifre, no chifre É isso que Zé Carro, arroz Porta Spike tombou Ah Ele tá lascou, ó Spike no chão, meio Porta Spike tombou Ave Maria É a tua esquerda, não sei lá Que onde? Só tem nós, lascou Eu vou matar dois aqui E vou deixar dois pra tudo Ah, nada Se tiver aí, é cor Tinha Vai no chão Vai no chão Vai no meu corpo E é Último jogador Meu Deus, Zé, Zé Gostou 30 segundos E agora corre Lá vai cá Lá vai cá Eita Tem cara Falou Ai, fica triste Tem que jogar Tem que entrar Esse da barreira Vai no jogo Pô, peguei agosto de novo Minha de novo Minha Não para Ah Boa lá Tem alguém ali Joga a granada ali Ali, ali, ali Ali Ave Maria Ah, me senti 10 Alô Acho que ela ia demorar mais Não demora Tem que jogar tranquilo Deixar pra ser É É Espera, levanta um pouquinho essa mira Essa mira É, a gente tá mirando na barriguinha, não tá? Eu não gosto de machucar É, falei já o inimigo Olha esse pixel Ah, esse é bom É, esse é bom Eita, porra Ah, velho Calma aí Caralho Acertei ela Ah, acertei ela Caralho Caralho Passamos na nossa base Devagar É só 30 segundos Cuidado que tem mais um Gente criticando Tem mais um, tem mais um ainda Caralho Mais um lá Eita Eita costa É Colgando até meu respeito Respeitar o meu time É gente, faz o trampo Depois fica Caralho 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 Quebra a perna Mas não Não tem dinheiro Não tem dinheiro Eu luto Estimulante aqui Não, essa não E é, e é Zé Cadê é Spy Granada Cadê Spy É com Zé É com Spy Touro É Coralho Eu sou de pai Coralho De vão Pegaram Eita Quanta mão Eita Eita Tá tudo preto Sem carga Cém+. Vem, entra Vem, entra Vem, entra Vem, entra Vem, entra Vai entrar, vai entrar. Eu entrei. Ai... Ah, meu Deus. Spike no chão. Tá louco. Amarela, rapaz. Cadê o... Cadê o... Aqui. Só precisando nossos dons. Para todo mundo de OP. Meu Deus. Mexeu com um... Não consigo jogar de OP, não. Larga pra... Gente, comprei todo mundo de OP, não. Hã? Parou. Eles estão muito mortos. Vai ficar lá com o sapato. Não vem pra cá, não. Vem pra cá, não. Vem pra cá, não. Eu quero subir. Eu vou matar dois aqui. Fecha. Ah, eu como estou? Normal de ser. Veja igual a marcar. Só brincadeira. Meu território. Meu Deus. É. Que noção? Meio. Mas não é pra ir. Mas não é pra ir. É. Jogador vivo. Ah, velho, não morre essa cachorro. Tem copa. Usa a vida. Só as cores. Engorda. Nossa, você quase... Nem era mesmo. Essas armas são hoje também. Ai, não dá, mas não dá. A gente vai onde? A ou B? A gente tá rindo. Agora vem todo mundo rascando. Bora, corra. Vou ver, vou ver. Oi? Dá um fotinho do... A útil lá que eu tô quase o tá. Eu não te ouvi. Cole. Pega ele. Ah, mas foi ele. A Dizzy tá no ar. A Dizzy tá no ar. Você não pegou alguém? Tenta e vinte 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 e vinte. Meu Deus do céu. Granada! Esconde, salsicha! Olha, vocês conseguem jogar na ult. Jogar na ult. Alguém fica prestando atenção nas costas. Tem costas. Tem dois no Bomber. Ah, não tem uma... Parra com tudo. Puta, não bom. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu. Arma torna com 40. É, a gente protegeu a frente e fechou a lateral. Dei uma cara pra... Aí eu perdi, ai Deus. Eu sei o que precisa. Aí, agora eu vou com arma pilares. Aí, uma piada, uma piada, uma piada, uma piada rapaziada. Aí, a minha arma vai assustar todo mundo. Eiji, que isso aí, Eiji? Sem zé, sem zé. Tá, não fala mais não, vocês querem me ouvir? Fala mal, né? Não quer me ouvir. Gente, por que chocou? Explode eles, morte! Gente, esse smoke aqui, patro. Na lata. Ah, não. Não preciso reviver. Ah, pelo amor de Deus. Spike no chão. A rocha abaixa bem agora. Deu, deu do céu. E lascou, fez barulho. Calma. 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 O que tá falando? Ele vem! Ele vem! Acho melhor que você saiu! Ei! Eu fiquei com vontade! Eu fiquei com vontade! Recarregando! Ele protegeu aí! Um retido! Um retido! Um retido! Tem outro? Não! Esmoka aqui! Esmoka aqui! Esmoka aqui! Esmoka aqui! Esmoka aqui! Eita pegou ele! Falta o som! Esmota o som! Esmota o som! Esmota o som! Ah! Fé Maria! Uta! 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 Pra cá! Ah! Ah! Fé Maria! Ah, não! Eu devia ter lutado! Abri minha mãe! Max point! Uta! Uta! Quer sentir conta? Queria não perder! É que nós gostamos de dificuldade! Bora três aqui na área! E um meio só! Eu fico meio de bugger! Não! Fica bem! Eu acho melhor que eu vim buscar junto! Porque a gente tá perdendo essa parada! Ah! Eu falei isso dos meus pais! Esmoka aqui! Esmoka aqui! O resto é um menino! Um! Ai! Deu ser isso! Bora reserva! É! Você foi embora! Tô indo embora! Uhum! A mala já tá lá fora! Já tá lá fora! Vamo lá! Bele forem! Não morre não! Pelo amor de Deus! Não! Eu vou pegar aqui! Bobinho já foi! E morrer... Já tá morto! É! Pois aí! Pois aí! Pois aí! Pois aí! Ele é amigo da minha mulher! Pois aí! Pois aí! Pois aí! Pega aqui! Pega aqui! Acima aí! A gente! Tanto forte! Parede! 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 Tira! Tava sozinho! É isso! Atiraram ele! Ah não! Agora a Spike tá lá! Ali! 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 A Maria tava presa! Tem uma ecrã na sua frente? Não tenho! Ah! Não tava tentando quebrar o negócio? Último jogador vivo! Meu Deus do céu! Tela tentativa! Gastou 30 segundos! Três abastidos! Gastão... Tá bom! A gente tem que plantar! Gastão 10 segundos! Tô com espaço! Apareceu! Aê! 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 Eu não confiei! Eu não confiei! E o pior que foi... Quatro de... De Alpes né velho? Foi quatro e quatro... Não foi três de Alpes. E dois de Frenzy! Mano, mano... Mano, a gente tá dando 78 de dano no Hs! Ô qual é a arma que assusta os inimigos? Mano, é tipo ter uma Spectre. Vocês estão mortos! Pega eles! Móspit! Não, Aitana! Não, Aitana! Não, Aitana! Não, Aitana! Aqui tem... Tem Jade, aqui tem o cara de Jade. Tem que quebrar ali? Não, não, se esforça, se esforça. Granada! Você vai tentar roxar. Estou indo para o lado aqui. Ah, morre! Onde é você? Tem foco? Ali, gastar um inimigo. Aí, está com medo. A droga está pronta. Boa rua. Boa! E a minha também. Ah, tirou a fute. Tirar meu peito. Tirar meu peito. Tirar meu peito. Vem aqui, todo mundo. Vamos chamar. Rapaziada, rapaziada. É sério. Qual é a arma que assusta os inimigos? Bora todo mundo chá aqui. Qual é a arma que assusta todos os inimigos? Tá, tá, tá. Vem aqui, eu já. Bom, vinha na boca. Fica arregando. Com o Brodinho, com o Brodinho. Tá contigo, mano. Tá todo mundo de hoje. Recarregando. Corta, vira, vem. Cuidado aí, ô. Agustinho Carrara, cuidado aí. Agustinho Carrara. Granada! Pode virando, pode virando, segura aí. Eu vou cair aqui só para carregar os costas. Pode virar, pode virar, pode virar. Pode virar, pode virar. Como é que passaram? Eu falo essa batida aí. Passaram. Tá batida. Fabi, pode virar. Eu sou assim. Ah, o cachoeira tá de odinho. 120. Na deadlock. É para voltar ou é para ir B? Vai B, vai B. Dei 120 na deadlock. Deadlock não tira. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu dei 67 no round. É verdade. Ótima jogada. Ah, B, que surro. Spike no chão, B. Castam 30 segundos. Cara ruim porque ia pegar a Odinha. Tomou de viada, ele bate. Inspira. Vitória do tempo. Pois é. Tchau, tchau.